Vamos agora ao Palácio do Planalto, saber as informações do dia do presidente com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Bom dia pra você, Renata, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. A semana começa com encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros. Nessa segunda, ele recebe em separado o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Abraam Ventralbi, da Educação, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura e Paulo Guedes, da Economia. Com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, um dos assuntos deve ser a previsão de investimentos de 6 bilhões de reais nos próximos seis anos para ampliar a malha ferroviária do país. Hoje, a malha rodoviária é usada para o escoamento de 75% da produção brasileira. E a ideia é mudar essa realidade. Já com o ministro Paulo Guedes, da Economia, um dos assuntos deve ser a reforma tributária. A proposta do governo já tramita no Congresso Nacional. E por falar em economia, o presidente Jair Bolsonaro destacou nas redes sociais que as operações antifraude economizaram para o país quase um bilhão de reais no ano passado. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.